Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Pessoal, boa tarde, boa tarde, abrindo vídeo já com essa família aqui, ó Que hoje se encontra na ex-casa de Seu Pedro, né? Hoje é de Maciel e de Vanessa e dos seus quatro filhos, né? Maciel, como é o nome dessa menina? Evelyn Pedro Henrique Safira Safira Tá triste, Safira? Tá não, não? Tá leve? E Vanessa, né? Ô, Maciel, tu tem quantos anos? Trinta e seis Tem trinta e seis Ela? Um ano e seis meses Pedro? Dez anos Dois anos? Dez Dez anos? Nove Nove Quatro Quatro Vinte e cinco Mas você tá velho, hein? Ei, Maciel Tá velho, vice? Tô, velho Ó, então, pessoal, já conversei com o Maciel, né? Passei pros seguidores O que os seguidores estavam falando, os seguidores estavam comentando, certo? Que acha melhor fazer o quarto no muro, certo? Por conta das crianças, pra ficar o quintal pra elas brincar aqui, certo? Senão também ia acabar com a estética da casa, ia ficar feia a casa, certo? Então, conversei com o Maciel, o Maciel entendeu e... Já tem quanto na conta, lembra? Tô lembrando Setecentos e oitenta, quase oitocentos reais na conta tem, certo? Quem quiser doar mais um pouquinho pra que a gente possa fazer esse quarto pra Maciel, né? A gente agradece a vocês, de coração, certo? Agradecer também a pessoa que doou os mil reais A gente tirei uma parte pra pagar a documentação que era mais importante Pra colocar no nome dele a casa, certo? Hoje eu vim aqui também entregar essa cesta básica pra eles, ó O William já tá aqui, mas eu, ó Tava vacilando em casa, eu digo, bora dar mais eu Aí, já tirou essa cesta aqui Pra a família de Maciel, certo? E vou agradecer aqui essas pessoas aqui E vou entrar lá na casa de Maciel Pra gente mostrar lá o muro lá Pra o pessoal dar mais opiniões Uma cesta básica Doação de uma seguidora dos Estados Unidos Dos Estados Unidos Com muito amor e carinho pra vocês Muito obrigado Que Deus me abençoe muito Muito obrigado, amigo Só tenho que agradecer a todos É isso aí Hoje já não tem problema com o aluguel, né? Não, graças a Deus, não Caboço 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 Olha, deixa eu perguntar uma coisa a vocês Vocês estão recebendo bolsa-família, então? Tá Porque teve algumas pessoas que a gente fizemos vídeo Dona Francisca e uma cortaram bolsa-família deles Certo? Aí estão tentando resolver pra ver se volta de novo, né? Mas isso tá acontecendo É, aí eu vou ter que ir lá Vou dar uma doação de uma cesta básica a cada um deles lá Pra dar uma amenizada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá muito, 100% não, mas tá bom Olha aí, pessoal Pessoal, pessoal Televisãozinha Aqui ainda tem Aqui as malas Não vamos entrar nos quartos não, né? Mas A casa tá do mesmo jeito, né? Do mesmo jeitinho Do mesmo jeitinho Vamos olhar, vamos olhar Ela tá lavando roupa aqui, né? A gente não vai espiar isso aí, né? Pronto Aqui Como vocês viram, né? Antes, né? Ali era o canto do fogão Ou ali era o canto do bujão, né? Aqui Era o canto do cachorro do seu Pedro Que nós fizemos E aqui Era O garajá da galinha, né? Mas, infelizmente Aconteceu as imprevistos, né? Não quis ficar mais aqui E se deslocou daqui E voltou pra casinha dele lá Né? Que nem todo mundo sabe, né? Foi feita essa casa aqui Pra seu Pedro Mas seu Pedro Não se identificou aqui E a gente doamos Pra Família De Maciel Certo? Me diga aí Como é que tá É O convívio aqui Bom Bom demais, irmão Bom, né? Cegar Esse barra aqui é tranquilo demais Isso é bom demais Muito tranquilo, muito tranquilo, né? Bom mesmo Só tem a questão da água, né? É, não Mas a água tá boa, tá boa Tá boa? A bicha que era É Agora sempre era em oito, oito dias Mas agora em dois dias tem água Tem água Pronto Muita água mesmo É Tá bom Então não tem o que reclamar Tá só alegria Tá alegria Então, pessoal Entrando em recurso A gente vai vir aqui A gente vai ver a questão de De fazer o muro aqui É De fazer o quarto aqui, ó Desse lado aqui Vai ser desse lado aqui Vai ser o jeito, né? É Vai ter que tampar essa janela aí Ou então Fazer um quarto aqui Puxado pra cá Não sei Qual era A tua opinião? Fazer o quarto a onda aqui Fizesse ele aqui No caso seria aqui, né? Puxando pra cá, né? Puxando pra cá Né? Porque já aproveitava a linha do telhado lá, né? Exatamente Pã Fazer espaço maior, né? É Fazer espaço maior Perfeitamente É Então no caso do quarto, pessoal Seria aqui, ó Certo? O quarto seria aqui, ó Nesse lado aqui Nesse lado aqui E abrir naquela porta aqui Ou então Fazer o quarto pra cá E a porta aqui Fora Desse lado Né? O que é que tu acha? Ou então seria Fechar aqui direto E deixar a porta lá É, deixar a porta lá Porque aí não fica o acesso Do direzinho direto De dentro de casa Pra dentro do muro Pra dentro do quarto Tá, entendi Entendi Aí de jeito que eles vêm de lá Eles entram no quarto aqui É Então deixa eu falar aqui Pro pessoal entender Então, ó Aqui vocês sabem Que aqui é a cozinha, né? Então ele queria Que fizesse a porta ali Naquele canto ali E fechasse o quadrado aqui, ó Fechasse o quadrado aqui Que aí ficava bom, né? É Desmanchava esse lado aí, né? É Desmanchava aí Ficava bom Aí ficava um muro Normal, né? Que você não cria nada aí mesmo Não, não Né? Então é isso aí Os seguidores vão ver aí Esse vídeo aí Vão dar a opinião deles aí A gente já aproveita E peça a telha também É A telha, a madeira, né? A madeira, já aproveita E quem quiser Fazer mais doação aqui Pra gente fazer o quarto deles, né? Porque Diga ao pessoal Tá morando quem tanto aqui? Só a gente Só a gente Essa é a minha mãe Só que ela veio Só pra fazer a minha cirurgia Ah, foi? Aí veio só passear Pensei que ela estava morando Com vocês aqui Mas não Ela só tá aqui até o dia 30 Ah, então tá bom Tranquilo, então Então aí dá pra se virar aí Por enquanto, né? Dá, dá Então que Deus abençoe Cada um de vocês A mulher dos Estados Unidos Que doou essa cesta básica Pra seu É Seu Maciel E dona Vanessa Eu não prestei conta Do valor da cesta básica Porque já foi direto Com Elsa Certo? Não passou pra mim as notas Foi direto Com a doadora Então que Deus abençoe Cada um de vocês Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí E tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Viu? Então o quarto vai ser no muro No muro Muro, muro Deixa eu voltar aqui Pessoal Deixa eu voltar aqui Então, ó Eles querem que abra a janela Aqui, ó Que abra aqui, ó A porta aqui Desse lado aqui, ó Então Essa pia aqui Afastaria ela pra cá Certo? E fazer uma adaptação Aqui na torneira Como a torneira é aqui Ela fica mais ou menos Aqui, ó A pia Porque tem esse espaço Aqui, ó Certo? E Deixa aí nos comentários Aí, pessoal O que é que vocês acham? Essa porta Aqui, desse lado aqui, né Ou desse lado ali Ou desse lado aqui, né É Perfeitamente Então vamos lá Vamos lá Que Deus abençoe cada um de vocês Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto É show E outra coisa, ó Feijão aqui não falta não Tem muito Feijão aqui tem muito Bastante, viu Essas garrafas aqui É tudo cheio de feijão Cheio aí Embaixo Aqui, ó É Feijão É Feijão Isso aí Vamos lá, Marcel Obrigado mais uma vez Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Essa força de morar nessa casa E sair do aluguel E demonstrei qual apoio A quem puder É Que é bom Eu moro em 12 anos de aluguel Mas elas têm 12 anos de aluguel E eu sou que eu sou o primeiro de aluguel Mesmo com dinheiro Mas pra pagar em dias Mas antes você passou a ter É verdade Não tem reino pra não passar Tem que pagar aluguel Eu sabe Que eu tô dizendo É E o sonho da casa própria É todo mundo, né Eu não sonhava mais pra realizar Graças a meu bom Deus Eu não sonhava Não tinha perspectiva, né Não tinha Até renda aqui Nesse rotemento aqui Que vai parcelar O que vai parcelar Eu vou dizer O que vai vender Aí vem todas as pessoas E o Atai Eu não tava vendendo Então não Eu já vendi E o Atai Pagava 200 reais 150, 200 por mês Mas nem Vende no terreno Mas Deus não é bom? Deus é maravilhoso Hoje vai estar aí Não pressou Comprar terreno Mas tá com a casa pronta É show Eu quero agradecer a todo mundo Que Deus abençoe a cada um Que Deus apoie você E o proprietário dessa casa E dê muitos anos de vida E muita felicidade Nessa semana santa a todos Amém 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 Obrigado.